Joguinhos vão e vêm neste mundo de alegria e diversão, muitos jogos são anunciados e são esquecidos, ou muitos jogos já saíram, os jogadores adoraram e imploram por uma sequência, e as empresas simplesmente deixam eles de lado e não fazem nada. No vídeo de hoje nós iremos falar de joguinhos aí que foram esquecidos pelas suas desenvolvedoras e que mereciam uma certa atenção vai. Então antes da gente começar o vídeo não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Alice Madden Returns, o segundo jogo da série de jogos da Alice, que conta a história da Alice no País das Maravilhas de uma forma totalmente obscura, um jogo de plataforma e bem divertido. O jogo saiu lá em 2011 e até hoje não tivemos uma sequência do mesmo, já faz mais de 10 anos. O jogo que seria a sequência se chamaria Alice Asylum, mas adivinhem só, a EA decidiu não apoiar o projeto e entretanto não vendeu os direitos e não fez nada, ela só falou o seguinte, não queremos apoiar, mas vamos continuar com a IP e ela vai continuar abandonada. O principal desenvolvedor ali de Alice Madden Returns, que é o American McGee, decidiu então abandonar inclusive a indústria de games, após a EA tomar essa decisão um pouco esquisita né, falou que vai focar mais na sua família ali e decidiu não se estressar mais com os jogos. Então a EA basicamente falou que não, vamos deixar a franquia aí de arrasta pra cima mesmo, não queremos trabalhar nela e é isso, desde 2011 possivelmente nunca mais teremos um jogo ou continuação de Alice. Com o seu último lançamento lá em 2003 nós temos o Dino Crisis, claro que essa aqui é uma das franquias mais pedidas pela volta pelos jogadores. Ele era um survival horror, nos mesmos moldes quase de Resident Evil, porém com dinossauros, com velociraptors no lugar de zumbis, o que deixava tudo muito mais aterrorizante, porque além de você ter recursos limitados e o jogo ter uma vibe ali de terror mesmo, você tinha inimigos muito mais poderosos e imponentes que os zumbis, te dando aquela sensação de que você é um nada ali, deixando você muito mais apreensivo. O Dino Crisis é um jogo muito divertido, entretanto ele envelheceu um bocado mal pra chuchu. O jogo hoje em dia ali é bem difícil de você jogar e ele merecia de fato um remake ou uma continuação e óbvio que seria maravilhoso ver isso aqui desenvolvido na R&D Engine. Porém, a Capcom parece que não está ligando muito pro Dino Crisis, afinal, desde 2003 nada mais sobre o jogo. E ela tem focado bem mais no seu Resident Evil, que está conseguindo sim se sobressair muito bem. Mas será que um dia a Capcom terá vontade de trazer esses dinossaurinhos de volta pra nossa telinha? Seria maravilhoso, né? Putz, cagaço danado, é muito bom esse jogo. Mas saudades que fica, né? E faz 20 anos sem Dino Crisis. Fast foi um joguinho que começou a popularizar um pouco o desenvolvimento de estúdios independentes. Foi um dos primeiros jogos independentes, inclusive, que conseguiu um bom sucesso, saindo um pouco até da sua bolha. O Fast era um joguinho de plataforma e resolução de puzzles, onde o objetivo era você ir girando o cenário pra você ir passando das fases de plataforma. Era um jogo extremamente criativo e bem divertido. É totalmente justificável o sucesso que esse jogo fez, pela forma dele ser muito diferentinho e muito legal. Entretanto, né, depois do sucesso do primeiro jogo, o desenvolvedor decidiu anunciar o Fast 2. O cabeçudo por trás do Fast era o Phil Fish e ele anunciou esse projeto. Entretanto, um pouco tempo depois, ele decidiu simplesmente abandonar. E foi um motivo meio esquisito. Foi basicamente discussões numa rede social com um jornalista. Sim, né? Ele discutiu com o cara, ele discutia muito sobre a divisão de faturamento, né? Por exemplo, na Steam, você dá 30% do que você ganha pra Steam. Ele reclamava muito disso e reclamou muito disso por parte da Microsoft também. Tanto que quando ele anunciou o Fast 2, ele anunciou apenas para o Play e pro PC, deixando o Xbox de fora. Mas, no meio dessa discussão tanta calorada, ele simplesmente chegou e falou... Quer saber? Não vai ter mais Fast 2. E agora, em 2023, 10 anos após o anúncio do Fast 2, né? Que foi anunciado lá em 2009. Ele chegou e falou o porquê. E, na verdade, ele disse que aquilo foi apenas um pontapé pra ele já fazer uma decisão que ele já estava pensando em fazer. Que era cancelar o desenvolvimento desse segundo jogo. Ele falou que, devido ao sucesso do primeiro, ele meio que se sentiu obrigado a lançar o segundo jogo, né? Afinal, o certo seria formar uma franquia de sucesso. E, entretanto, ele não estava feliz desenvolvendo aquele game. Como ele era um cara muito ativo, ele sofria muita pressão e tal. Isso já aconteceu antes, né? Com outros jogos. Ele chegou e decidiu simplesmente cancelar o Fast 2. E aquela discussão simplesmente foi uma alavancagem dele para tal feito. O jogo já seria, talvez, cancelado. Então, possivelmente, nunca mais teremos o Fast. Eu acho que, desde 2013, eu me peço pela sequência desse jogo. E olha que esse jogo saiu em 2008. E eu estou falando do Spore, desenvolvido também pela Electronic Arts. Esse jogo, pra mim, tem preceitos muito divertidos. Muito únicos que você não encontra em jogos. Cara, não tem jogo igual ao Spore. Lançaram um indie aí que eu vi, mas parece que ele não é abrangente igual ao Spore. Ele contempla uma fase ali do Spore. Assim, o Spore, cara, é um jogo extremamente único, né? Eu já comentei em diversas oportunidades aqui no canal sobre esse game. Que você começa... É uma aula de evolução fantasiosa, né? Você começa ali como uma pequena célula. Você vai evoluindo. Depois você sai do mar, onde você vai ali explorar o mundo na forma terrestre. E você monta o seu personagem, mano. E é partes e formas extremamente criativas de customização. Que até hoje, deixa muito jogo de customização no chinelo. E você evolui literalmente a sua espécie. Chegando em fases tribais. Em fases avançadas. Até você chegar numa bendita fase espacial, maluco. Quando você tem uma galáxia inteira pra explorar. Maluco, isso aqui em 2009, 2008. Era fenomenal. Até hoje eu acho muito bacana o que esse jogo faz. Imagina um jogo desse agora com mais processamento que a gente tem hoje em dia. Com mais coisas aleatórias sendo geradas. Com esse conjunto todo de fases. Desde o início da espécie até o final. Mano, e era cheio de teoriazinha. O easter egg, cara. É muito maravilhoso o Spore, velho. Por que que a EA abandonou essa franquia? E até hoje a gente não tem o Spore 2. Teve rumores de que poderia ter, etc. Mas, cara. Eu acredito que esse jogo não vai existir mais. É muito triste. Porque, mano. Eu amo Spore. É muito bom. Muito divertido. Outro jogo de plataforma. Frenético. Divertido pra caramba. É Rayman. Que, há pouco tempo aí. Completou 15 anos. E adivinha que homenagem a Ubisoft fez pro jogo de 15 anos? Nenhuma. Nenhuma homenagem. O jogo não existe, praticamente. Ah, deixa pra lá. Pois é. Rayman é um jogo extremamente divertido. E teve seu último título lançado apenas lá em 2015. Como o título principal da franquia. Teve joguinhos lançados para mobiles, etc. Mas eu estou falando aqui de franquia principal nos consoles. Sendo o último título aí o Rayman Legends. Lá em 2013, cara. Olha. Eu joguei muito isso aqui com minha irmã, inclusive. Era muito divertido esse jogo. E, assim. Os caras esqueceram do game. Muita gente achou que a collab que eles fizeram lá com o Mario Plus Rabbids lá. Seria um indicativo de um novo lançamento da franquia principal. Mas, é, né. Ubisoft está meio ali entre as pernas. Eu acho que a última coisa que ela quer pensar agora é no Rayman. Porque não é um jogo hit que atinge diversas massas. Mas é um jogo extremamente divertido. E não merecia ficar esquecido desse jeito. E, né. Para reclamar de esquecimento. Eu sempre vou falar do meu queridíssimo Bloodborne. Sim. Hades viúvão de Bloodborne mesmo. Não tenho vergonha de admitir. Bloodborne é um jogo esquecido pra caramba. Pela Sony? Sim. Pela From Software? Também. Sim. Demon's Souls recebeu sequência ali. Sucessor espiritual que foi Dark Souls. Dark Souls teve uma trilogia. E aí, de Dark Souls veio Elder Ring. Que modificou um pouco o Souls. Mas, tem o Soul ali do Souls ali na sua alma. Também. Sekiro, não dá pra gente falar muito. Porque é um jogo bem recente. E, Bloodborne. O jogo mais diferentinho Souls da From Software. E que a From Software e nem a Sony ligam pra ele. A From Software poderia lançar um sucessor espiritual de Bloodborne? Poderia. A Sony poderia fazer um remaster de Bloodborne? Poderia. Elas querem fazer? Não querem. Então, vão fazer aí 10 anos, né? Quase, né? 8 anos aí. Pra 10 anos é um pulo. E a gente não tem mais nada relacionado a Bloodborne. Uma sucessão espiritual. Desse jogo que é maravilhoso. E é considerado por muitos o melhor jogo da From Software. E eu não tenho vergonha de admitir. Eu concordo. Ele é, sim, o melhor jogo da From Software. Pode empatar com o The Ring. Talvez. Mas, não canso de admitir. É maravilhoso o Bloodborne. E eu vou reclamar disso até a gente ter um remaster, um remake, uma sequência, um sucessor espiritual em cima da minha mesa. E é isso. Eu só queria desabafar aqui. Mas é um jogo extremamente abandonado também. Tadinho. Maravilhoso, cara. Por que isso? Deep Down. Cara, esse jogo tinha tudo pra ser um jogo bem interessante pelos três que a gente viu. Um jogo medieval, né? Na verdade, nosso personagem é levado para o passado. E, cara, esse jogo aqui foi anunciado em 2013. Ele nunca foi dado como cancelado. Mas também nunca mais apareceu. A Capcom simplesmente esqueceu de Deep Down. E pelos treinos é extremamente animador. Agora tu imagina isso se eles decidem voltar a esse projeto. Talvez até usando a Re-Engine, que é bacana. Ou, sei lá, o Monster Hunter também não usa a Re-Engine. É bem divertido. Pro Deep Down, cara, nos dias de hoje. Seria maravilhoso. Eu sei que em 2013 não era a melhor fase da Capcom. Hoje ela já está melhorando. Será que um dia ela vai voltar com esse projeto? Esse projeto é fenomenal ali olhando assim e hypou bastante os jogadores. E os caras simplesmente falaram, não, vai ficar aí na geladeira pra sempre. E é Deep Down, né? Desde 2013, aí, são 10 anos em desenvolvimento. Quer dizer, desenvolvimento é uma palavra muito forte pra esse jogo. Porque, com certeza, desenvolvido ele não tá sendo. Mas também nunca foi reportado como cancelado. E, meus queridos, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. E tchau.